Antes trabalhava, sempre com demor, mas descanso agora em meu salvador. Antes esperava, hoje venho sim, estou salvo em Cristo, meu bendito rei. Tudo em Cristo, depois me morreu, tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Antes desejava, benção do Senhor, hoje mais de Cristo, mais de seu amor. Não somente a benção, que tão pronto dá, mas Ele mesmo a fonte em que tudo está. Tudo em Cristo, depois me morreu, tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Antes duvidava, era sempre o erro, hoje bem conheço, Cristo é todo meu. Tudo em Cristo, depois me morreu, tudo em Cristo, depois me morreu, tudo em Cristo. Isto, isto é todo meu. Antes queria um mundo, hoje é só Jesus. Antes eram trevas, hoje é plena luz. Zosa, hoje é plena luz. Antes França, hoje é plena luz. Antes soubesse, hoje é doce paz, toda em Cristo, o Deus me morreu. O mundo rei Cristo, que por mim moreu, o mundo rei Cristo, Cristo é do meu. O mundo rei Cristo, que por mim moreu, o mundo rei Cristo, Cristo é do meu. O mundo rei Cristo, que por mim moreu, o mundo rei Cristo, que por mim moreu, o mundo rei Cristo. O mundo rei Cristo.